E aí, meu povo? Vem que tá começando! Tchanguinhos marcam presença no Lulapalooza. Fefe faz festa com o tema Euforia. Lauanda e Luiz Aparentes se arrumam juntas pra festa da Euforia da Fefe. Bruno Magri volta para o Brasil. Vivi comemora 13 milhões de seguidores no Instagram. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal que te mantém informado sobre todo o universo Tchango. Começa agora... O Tchango... Ele nunca vai acertar, nunca vai acertar. O Tchango News! Meus queridos telespectadores, venho aqui por meio desta afirmar pra vocês que não somos o Luciano Huck e não podemos dar casa para alguns, mas alguns desejos a gente resolve sim. E, meu querido amigo, o seu desejo é uma ordem. Pode entrar, produção? Vem, você pediu uma porrada... Não, era pra render conteúdo! Era pra render conteúdo! Olha, pra me dar mais medo, só se entrasse o Will Smith aqui, viu? Mas vamos pras notícias. Seguinte, gente, os Tchanguinhos marcaram presença no Lollapalooza e, mano, tinha tanta gente lá que dava pra ter mais um palco só pra galera da Tchango com, claro, a nossa apresentação do nosso querido MC Joãozinho. Tchango! Tchango! Muito obrigado, Brasil! Vanessa tava linda como sempre e arrasando e tava com pouca moral, a gatona. Tava com pouca porque ela foi nada mais nada menos como a representante do Tchangalax arrasando tudo. E também passou no stand da Sadia encontrando Pedro Gaffias e a Malufka que arrasaram, dançaram e curtiram muito. Olha esse estande da sadia, tava chique, viu? Que eu tenho certeza que quando a Vanessa saiu de lá, teve algum heterotópico que chegou nela e falou E aí, gata, tá sadia, né? E o João Almeida também arrasando, como sempre. Também um dos representantes do Team Galaxy. Tirou uma foto dele no pôr do sol, dentro da roda gigante. E olha isso aqui. Menina perfeito. Mano, eu quero saber agora como é a sua cara de selfie. Eu vou contar até três. Tu vai ficar de costas. Vai virar pra nossa querida câmera três aqui, fingindo que é o João Almeida e faz uma cara de selfie. Simples, básico. Não, se preparem, só não se apaixonem. Casadas, se retirem do vídeo, por favor. Um, dois, três e... Agora é a sua vez, meu querido, porque... É, esse programa aqui é uma explosão de fazer paixões pelo mundo, então faça mais pessoas se apaixonarem. Vai ficar feio pra você. Três, dois, um, modo sexo. Vai. Ai, pelo amor de Deus! E o nosso novo casal, Vivi e Juliano, curtiram muito por lá. Inclusive, curtiram o show bem pertinho da nossa querida Donja Cat. E daí? Eu cheguei mais perto ainda. Eu quase subi no palco. Por que que não subiu, então? Porque eu acordei. Enfim, o Lola foi incrível. Pietro, Luiz Aparente, Julia Dantas, Gabi, Michael e Isa Paoli passaram por lá. E o Bruno Magri foi também. Olha que lindo. Arrasou. Ué, mas o Bruno Magri não tava na Califórnia? Pois é, voltou pro Brasil e deu tempo de curtir o Festival Lollapalooza, né? E arrasando como sempre, porque fez um feat de milhões, a Authentic Fit, Adidas e Bruno Magri. Mas Lollapalooza entregou tudo. E o Lollapalooza acabou, porém as festas estão longe de terminar, viu? Porque em plena segunda-feira, a Fefe lançou a sua festa com o tema Euforia. Agora vamos falar da nossa festa, da nossa querida Fefe, que o nosso querido apresentador Joãozinho esteve por lá. E após tomar alguns drinks, foi flagrado aos beijos com Vanessa, Malu, Juliano e Luiz Aparente. É, galera, eu não dou brincadeira em serviço, né? Veio na mão, veio com o pai, aí o pai deu aula. E é, infelizmente eu tive que dar um beijo em todas essas mulheres lindas. Que isso. Enfim, a festa foi incrível e contou com vários shows como Lagoon, DJ Lucas Beach, Karol Biazin e ainda teve a Fefe soltando a voz com o nosso querido Lippe. O verdadeiro Fefepalooza. E olha, tinha tanto cantor diferente entrando e saindo do palco que eu achei que teve uma hora que ia chegar o Faustão e falar, é o Ding Dong, galera! A festa foi linda, parabéns, Fefe. E olha, eu vou te falar, deve ser difícil trabalhar tanto e curtir tanto ao mesmo tempo. E quem pode me falar isso foi as meninas do Não É TPM. Olha como elas ficaram. A ressaca que deve dar é uma coisa louca. Mas é assim, a animação não falta. E o povo que tava lá na festa, tava todo mundo maravilhoso. Inclusive nossas queridas Changuinhas, Lawanda e Luiz Aparente se prepararam juntas e escolheram um look sensacional pra festa. Como a gente trabalha com produções de vídeo e essa festona foi no mesmo tempo que o Oscar, eu acho que deveria ter um prêmio de melhor maquiagem e as duas deveriam ganhar. Ouviram isso, né? Agora vai começar a hora que a gente vai espiar como anda a vida dos nossos Changuinhos. e o clima lá pro lado da nossa querida Pauliana é de muito amor e céu aberto porque ela foi lá no Lollapalooza e pediu namorada dela em casamento. Olha só que emocionante que foi, gente. Mano, olha que fofo, ó. Felicidades aos anjinhos. Anjinhos? É pombinhos? Não, pomba é suja, mas legal falar anjinho. E para a Clara, o clima tá bem azul, bem limpo, bem azul, azul mesmo, porque tá azul igual verificado que ela ganhou bem ladinho do nome dela, tá? Parabéns, Clarinha, você merece. A gente te ama. Pois é, né? A gente não tem nada mais chique do que um selinho azul no seu perfil do Instagram. E para Vivi, o clima tá de tempestade, assim, de chuva mesmo, chuva de milhões, porque a gatona atingiu 13 milhões de seguidores. Parabéns, Vivi, você merece. Ela fez um baita ensaio fotográfico e arrasou, né? Como sempre, que venha muito mais. Você é fera! E agora é a hora que o nosso clima dá aquela baixada, né? Porque, assim, chegou a hora do nosso querido quadro Não Quero Fake, Quero Fatos, só que hoje a nossa prenda vai ser diferente, porque a gente tem uma convidada especial. Pode entrar, pastora. Mas quem não conhece a mãe do nosso querido apresentador Joãozinho veio aqui hoje? Um limão em pessoa. E a prenda vai ser peteleco da pastora, que já vem abençoado. Agora! Vamos agora para o Não Quero Fake, Quero Fatos, tá? E já vamos começar aqui, ó, com o peteleco abençoado aqui. Vamos ver se você já vai tomar de primeira, meu amigo Coutinho. Vamos falar da nossa querida Giovana, que recentemente chegou em São Paulo e já teve que resolver o B.O. porque sua mala foi para outro estado. Fato ou fake? Fato ou fake? Fake, já errou, já? Não, não falei nada! Dá peteleco nele! Vai, vai, já... Não, pera, mãe, tem que... Tô da história. Calma, ela... Já me ensinou, já me ensinou, já me ensinou agora. Já me ensinou. Ah, eu morro! Merda! Agora, então, vamos falar da nossa querida Júlia Dantas. Ela disse aí nos stories que a hora favorita do dia dela é quando ela cria arte no Photoshop. Foto ou fake? E... Que? Dá uma peteleca no teu filho! Ai, não dói teu ramo, moleque. Pri Cagliari assumem suas redes sociais que sente ciúmes da Vanessa Lopes e já cogitaram em até ter um leve relacionamento. Fato ou fake? Fato, meu querido! Elas já projetaram até um... Ai, relacionamento! Tá mentira! Não tô! Gente, é mentira, Vanessa. Nunca falou isso. Nem é possível. Cíntia Cruz filmou nosso querido Tianguinho Pietro após fazer a barba com um corte na bochecha. Fake ou fato? Fato. Fato! Fato, ele cortou o queixo! Ai, que droga! Agora a gente vai falar do nosso querido WL. WL compartilhou em suas redes sociais porque estava muito feliz por ir no seu segundo consecutivo Lollapalooza. Fato ou fake? Fake ou fake? Ai, droga! Ela amassou a sorela, mas tá assim, ó. É PT LECO, mano. Ela penceu a sorela. Caceta, putz grila. Então é isso, galera. O estrago tá feito. E se você quiser deixar alguma sugestão, alguma notícia que você queria que passasse aqui ou de alguma outra prenda, comenta aqui embaixo que a gente vai estar de olho em tudo, viu? É isso aí. Obrigado por me assistirem até aqui. A gente ama vocês demais. E se encerra agora... O Tiago News! Vamos encerrar com o selinho? Eu... Bye! Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma